É outra equipe aí, equipe A e equipe B, quem que é equipe B? Esquerda! Vamos lá, vai embora. Viridiana, esquerda! Vamos pebalar, vamos pebalar, vamos correr, vamos treinar, o elemento está chegando! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, deixa aí tomar café, olha que beleza, bom café, ficar na banheirinha, tomar café lá também! Woohoo! Woohoo! Contrabala! 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 Boa! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos mergulhar, já é hora, bate ao limpo! Tchau, gente! Tchau, gente! Fica tranquilo? Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? É, eu vi lá a filhinha da minha atrás, né? Ah, tá, a foda, a foda! Faz, faz, faz!